E vocês já sabem, domingo tem pé na estrada no SBT, nesse domingo no programa vocês vão ver com a gente. E olha só, um caminhão rosa se destacando aqui na oficina, afinal de contas é o outubro rosa, não é? E começaram os lançamentos para a FENATRAN 2022, bora conferir? Isso e muito mais, sete da manhã, domingo aqui no SBT, tem pé na estrada, vou fazer astros? Bora!